Mercedes termina sexta-feira como a mais rápida, inclusive com dobradinha. Vamos falar sobre os treinos livres agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Não vamos falar do caso Horner neste vídeo, porque, caso você não saiba, os jornalistas da Fórmula 1, os chefões, chefes de equipe, etc., receberam um e-mail com supostas novas evidências do caso Horner. Então, vamos falar sobre isso num vídeo à parte, porque tudo indica que não acabou essa história ainda. Então, falando de treinos livres. Na primeira sessão, Daniel Ricciardo foi o mais rápido, o que, claro, já causou uma estranheza em todo mundo. O pessoal está escondendo o jogo. A visa não vai ser a equipe mais rápida. Só que, claro, isso já chama atenção. O Zac Brown já deve estar se descabelando para querer protestar o carro da visa e tudo mais. Só que a primeira sessão não é tão indicativa assim de performance, porque a segunda sessão é que é realizada no horário da corrida. Então, nós temos dados muito mais seguros, muito mais interessantes para analisarmos através da segunda sessão. E é aí que nós vamos pegar esses dados que você vai ver aí na sua tela, começando pelos setores por si só. Você vai reparar que em nenhum dos três setores mais rápidos, a Red Bull aparece no top 3, por exemplo. O melhorzinho ali é o primeiro setor em que o Verstappen aparece no top 4. Mas você vai reparar que no primeiro setor, Hamilton e Russell. No segundo, Piastro e Alonso, seguido de Sainz e Hamilton também muito próximo. E no terceiro setor, mais uma vez, as duas Mercedes. A Red Bull não esteve como a melhor ou entre as melhores em nenhum dos três setores. Então, nem preciso dizer para você que ela está escondendo o jogo. Só que o que me chamou a atenção nas simulações de corrida é que a briga pelo segundo lugar parece que vai ser um pouco mais ferrenha do que eu estava esperando, do que aquilo que a gente estava vendo, por exemplo, na pré-temporada, que assim como o treino livre, eu falo para vocês que não é conclusivo, mas é indicativo. Então, o que nós temos de ritmo de corrida, já que eu não consegui pegar lá no F1 Tempo, até o momento da gravação deste vídeo, eles ainda não atualizaram o site, eu não consegui fazer a minha própria avaliação volta por volta. Então, eu já estou pegando a colinha aqui do pessoal do Fórmula 1, que compartilha lá no Twitter, do Tony Sokolov, acredito que é assim que se fale o nome dele. Mas, enfim, onde está a média para você do long run? Está em vermelho. E é aí que eu quero que você preste bastante atenção. Ele colocou aqui Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston Martin, McLaren e também a Alpine. A Alpine, talvez, só para a gente ver o quão mal ela está andando, muito provavelmente. Começando lá pela Alpine, você vê que eles mantiveram uma média de 38, ou 1,38 no caso, baixo com os dois carros. E essa é uma média muito ruim em Alpine, realmente parece estar com aquele carro tenebroso que trouxemos para vocês em vídeo recente. Se o piloto e o próprio chefe da equipe fala que o carro é horrível, é ruim de tudo, de quali, de gerenciamento de pneu, de corrida, é pesado, é desequilibrado, então a Alpine tem uma verdadeira bomba nas mãos e os pilotos fizeram esse tempo de 38 baixo, o que não deve ser muita coisa em comparação, por exemplo, com a Haas, que se espera que esteja lá atrás também. Então a gente está falando de uma Alpine que deve vir para ser uma das últimas forças. Olha só que coisa interessante, né? A equipe que sempre fala que quer dar um passo à frente, revolucionou seu carro, vamos ver se ao longo da temporada conseguem melhorar, mas o primeiro grande prêmio deve ser bem ruim para a Alpine. Já com a McLaren você tem uma situação totalmente oposta da Alpine, você tem uma simulação de corrida muito legal, que com o Piastra inclusive foi feita no 36.8 e com o Norris no 37.0. Tudo isso aqui foi feito com o pneu macio, tá gente? Só contextualizando, tá ali no gráfico, mas contextualizando para você que às vezes não percebeu. As equipes fizeram as suas simulações de pneu macio. Então o Piastra andou muito forte e o Norris também, dá para falar que andou muito forte, mas me chama bastante atenção o ritmo do Piastra, porque se você pular um pouquinho ali no gráfico, vai ver que está muito próximo do tempo do Pérez, por exemplo, e do Verstappen, na verdade ficando ali um décimo atrás do Verstappen. É como se o Piastra estivesse falando, olha, nós estamos aqui para brigar sim, nós temos um carro melhor do que aparentava na pré-temporada e nós queremos brigar com vocês. Então a McLaren fez um belíssimo tempo e se colocou numa posição muito forte para brigar pelo segundo lugar de construtores. E talvez, quem sabe, numa circunstância atípica, incomodar a Red Bull. Já Aston Martin andou bem com Alonso 37.2, mas já bem atrás da McLaren, e o Stroll 37.7. Não sei se fizeram testes parecidos ou se foi uma coisa totalmente diferente, mas que o Stroll ficou meio segundo para trás do Alonso, isso ficou, e com certeza não é o ideal. Vamos pular a Red Bull rapidinho, vamos ali para a Mercedes, com 37.0 do Russell e 37.2 do Hamilton, andando ali entre a McLaren e a Aston Martin. Então você vê que a Mercedes está naquela briga pelo segundo lugar junto da McLaren, né? E a Ferrari 37.2 e 37.1, também no mesmo esquema da Mercedes, andando ali entre a McLaren e a Aston Martin. Então nós temos, na verdade, quatro equipes com potencial briga para um segundo lugar. Nesse caso das quatro equipes, o Alonso seria o piloto da Aston Martin para estar brigando por esse segundo lugar de construtores, ou pelo menos de força no Grand Prix do Bahrein, pelo que foi demonstrado nessa simulação de corrida. E a Red Bull, você vê que ela está no 36.8 e 36.7, só que aí entram as peculiaridades, né? Aquelas coisas que nós sempre precisamos pontuar na hora da análise. Eu acredito que ninguém, nenhuma das equipes, nenhuma das dez equipes, mostrou tudo aquilo que tem a mostrar. A sua força total, o modo de motor total. Verstappen já confirmou que a Red Bull andou no modo de motor mais leve e o Sam Collins do F1 TV já tinha alertado sobre isso. Só que a Mercedes também não costuma entregar tudo, a Ferrari, enfim. Então todo mundo aí escondeu alguma coisa. O problema é, a Red Bull escondendo com o Verstappen, que é o grande benchmark da Red Bull, ainda fica bem à frente dos demais, com exceção do Piastri. Só que eu não sei se a McLaren, por exemplo, entregou 90% e a Red Bull 60%. A gente não sabe, a gente não tem noção dessa proporção. Seria ótimo para o campeonato, para nós fãs, para quem gosta de disputa, que a McLaren estivesse batendo ali mesmo com a Red Bull. Seria ótimo. Imagina, chega no quadro e chega na corrida, a Red Bull tem efetivamente uma equipe para brigar contra ela. Seria ótimo para a temporada e para a Fórmula 1. Só que aparentemente não é esse o cenário. Todo mundo ainda coloca a Red Bull como sendo cerca de meio segundo mais rápida. Claro que esse meio segundo está falando de Verstappen. O Pérez deve ser uns dois décimos, três décimos no máximo mais rápido, o que já é uma diferença brutal. Então não dá para tomar isso aqui como uma verdade absoluta. Como disse para vocês, é indicativo e não conclusivo. Então espere uma Red Bull muito forte para esse grande prêmio, com o Verstappen sendo o favorito, mas quem sabe com uma briga bem legal entre McLaren, Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Acredito que isso vai acontecer sim. Mas torcendo por alguma surpresa, né? A Mercedes se diz muito satisfeita com seu ritmo de corrida e a Red Bull estava com umas caras ali de um tanto quanto preocupados. Então não sabemos quem está blefando. A Mercedes está blefando ao passar uma imagem de que está muito rápida? A Red Bull está blefando ao passar uma imagem de que está preocupada? Não sabemos. Vamos descobrir a partir de amanhã. Já na simulação de classificação, ali embaixo você vai ver essa imagem. Você tem o Sainz andando muito bem com 30.8, o Hamilton com 30.4, o Russell com 30.6, e aí você tem Verstappen com 30.9 e Pérez com 31.1. Mais uma vez, bem provável que a Red Bull esteja escondendo o jogo no qual ele também. O Piastri fez um 30.8. Você não vai achar que a Red Bull do Verstappen vai largar atrás do Piastri, do Russell, do Hamilton, do Sainz. Ou seja, todo mundo vai largar na frente deles, né? Vai andar ali junto do Stroll. Muito difícil, tá? Muito difícil. Só que a expectativa é que no qual ele a Red Bull não tenha o mesmo domínio que tem da corrida. O ritmo de classificação deve ser mais parelho do que o ritmo de corrida. Então provavelmente teremos uma briga pela pole position, nem que seja uma Ferrari, uma Mercedes incomodando, alguma coisa assim. Já a Alpine, conforme você vê, tá na casa do 1.32. Realmente tá muito lenta a Alpine. Tá bem pra trás. Eu acho que tá bem claro que eles não têm um carro legal pra esse início de temporada. Então falando única e exclusivamente de ritmo de corrida pelo que foi apresentado, a Red Bull ainda é a favorita. A McLaren talvez surpreenda, mas o mais provável é que a Red Bull do Verstappen vá lá pra frente, enquanto você tenha outras quatro equipes brigando pelo segundo lugar, pela segunda força, vamos assim dizer, quem sabe querendo beliscar ali o Pérez. É isso o que o treino livre 2 nos mostrou. Eu confesso que não acompanhei a Fórmula 2 hoje, pretendo assistir a corrida amanhã. Parece que os brasileiros até tiveram ali alguns momentos muito bons. Vamos acompanhar. Também tô ansioso pra ver o Kimi Antonelli, que aparentemente também já tá se adaptando bem ao carro da Fórmula 2. Então vamos esperar pra ver, porque amanhã tem Fórmula 2 e tem classificação da Fórmula 1 para o grande prêmio do Bahrein. Eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa, o que você viu de diferente em termos de ritmo de corrida. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Devo dizer que temos as camisetas da Paddock BR de todas as equipes e pilotos. Tem do Senna, tem do Hamilton, na Mercedes, na Ferrari, tem do Verstappen, tem do Norris e do Leclerc. Entra lá na descrição, cupom RESACF1 pra você adquirir com desconto e frete grátis. Tem também links pra Amazon pra você tá adquirindo produtos selecionados e jogos com super desconto lá na Instant Gaming. Pra você que gosta de um bom jogo de computador, Xbox, Playstation, tem lá também. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! Boa noite.